Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, finalmente o tour pelo escritório! Ai, eu tava muito ansiosa por esse vídeo, muito, muito, muito. A gente tinha comentado em várias redes sociais que eu queria muito fazer um escritório aqui pra casa. Já tinha um espaço legal pra eu fazer e eu queria muito criar, só que eu não sabia como. E aí foi quando a Elô surgiu na minha vida! Gente, essa Elô... Oi gente! Ela é designer e foi ela que elaborou todo o projeto do meu escritório. E aí eu expliquei pra Elô que eu queria um espaço bem legal, tanto pra ser um escritório, pra eu trabalhar, eu, Thiago. E também eu queria que fosse um cenário de vídeos. Então eu pensei, ah, eu queria alguma coisa com nichos, algum lugar, uma mesinha pra eu gravar. Eu não sabia o que fazer, sabe? Aí eu expliquei pra Elô e a Elô fez todo o projeto. Se vocês quiserem conferir o vídeo do projeto, tem lá no canal dela. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês assistirem. Pra quem tiver interesse, vão lá se inscrever no canal da Elô também. E eu vou deixar passando aí na telinha como era a sala antes. Antes aqui nesse lugar ficava a mesa de jantar e aí a gente passou pro outro lado e fez esse projeto. Então eu falei pra Elô, Elô, eu quero um lugar, né, pra trabalhar, pra ser cenário de vídeos. E aí, o que que você pensou, assim, na hora? O que que você pensou? Ah, eu preciso fazer algumas coisas, que é a cara da Jana. O que que veio na sua cabeça? Ah, eu acho que o projeto inteiro, né, tinha que ser a cara da Jana, toda amiguinha, linda, com espaço pra gravar os vídeos. Que eu acho que é o mais importante, como tu falou, do cenário. Então a gente foi pensando em alguns detalhes importantes pro projeto que ia valorizar o espaço pra Jana. Então que ficasse diferente dos outros que já vêm. Ela passou algumas referências, inspirações, mas a gente fez algo personalizado. Então eu acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar no projeto. Um dos principais foi o espaço pros esmaltes, né, pelos nichos que a gente fez. Então porque a Jana é referência nisso. E tinha que ter esse espaço pra gravação dos vídeos, pra ficar de fundo, pra sempre ter a identidade da Jana. E foi uma coisa que eu nem comentei com a Elô, sabe? Eu mandei algumas referências pra ela de lugares que eu já tinha visto, de fotos da internet. E essa foi uma coisa que ela criou, assim, que eu não pedi, eu amei. Porque eu pensei, cara, precisava muito disso. Imagina eu gravar as minhas introduções de minhas decoradas aqui, tem tudo a ver, né? É, a gente teve que ter um espaço personalizado diferente, né? Acho que outros pontos também foram os nichos que você queria. E pra não ficar aqueles nichos todos de uma cor só, todo branquinho, a gente fez alguns, né, pontuando, destacando. Com uma espessura um pouquinho pra fora, assim, um pedacinho dele, tinha uma cor diferente. E os armários e gavetas sem puxador, então com o fast talk, só de clicar e abrir. Isso é sensacional, achei muito chique. É, pra ficar mais leve pras gravações dos vídeos, não ficar aquele puxador aparecendo. Assim que fica bem discreto e dá mais destaque pro vídeo. É. O que que você tá olhando? Tô impressionada. Por quê? Tá desenvolvido de você. Ah! E aí, agora a gente vai fazer um pequeno tour pra vocês conhecerem cada cantinho. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inspirem também aí pra casa de vocês. E vamos lá! Gente, então aqui mais ou menos é uma visão geral do escritório. Essa parte aqui é a bancada de trabalho, que normalmente é o Thiago, que fica aqui nessa cadeirinha, fazendo tudo. E aqui é a parte dos nichos, que eu quis mais pra cenário de vídeos mesmo. Então agora vamos conferir mais de pertinho. Então aqui nessa parte, a gente ainda vai decorar com outras coisas que estamos vendo ainda. E aí, olha só, aqui já tem um nicho, que eu coloquei uns ozinhos com florzinhas, tem uma torre de Paris, que eu ainda vou pra Paris. E aí começam as portinhas, olha só. É com sistema de toque, então é só clicar. Clicar não, né? Apertar pra abrir. Aqui eu guardo alguns cadernos e folhas. Aqui tem um nicho aqui embaixo, que é onde eu coloquei a impressora. Que ficou bem prático, porque eu não tinha lugar pra guardar a minha impressora, então super ajudou. E aqui essas duas gavetas também, com sistema de tocar. Está tudo uma bagunça, eu sei. Mas eu tô organizando ainda, né gente? Dá um descontinho aí. Aí aqui em cima também tem outra. E eu deixo coisas assim que eu tô sempre usando. Aqui tem o meu planner. E são coisas que eu tô usando sempre no meu dia a dia, sabe? Aqui também tem outro, que eu tô sempre usando com meu nome personalizadinho. Esse daqui é da Evertop. Mais uma torre, né? E aí a gente colocou essa tomadinha, porque a gente achou bem prático que tem essas entradas USB. E a gente queria uma aqui pra ser bem prático, sabe? Porque em escritório a gente tá sempre usando alguma coisa ou precisando carregar o celular. Aí esse abajur eu coloquei aqui, que eu já tinha. Só pra dar uma luz pra cá. Aí aqui vai ficar o computador. Essa cadeira a gente comprou na internet mesmo. A gente não tinha, chegou faz pouco tempo. E aí tem esses dois porta-caneta, lápis, essas coisas que eu ensinei. Tem vídeo aqui no canal, hein? É só você assistir, eu vou deixar aqui no izinho de informações. Essa vela, ai, look, me deu. Olha só que linda. Ai, tão cheirosa. Aí tem uma foto, menino, do Thiago aqui. Eu amo essa foto, um porta-retrato. Bem fofo. E aqui é a parte dos esmaltes que a gente comentou com vocês. Eu fiquei apaixonada e eu consegui brincar bastante com as cores aqui. E eu realmente amei, assim. Eu acho que é o meu cantinho favorito, sabe? Aí vem um aqui mais para o lado. Então, aqui nessa parte eu coloquei algumas coisas que eu já tinha também. Esse quadrinho ficava lá no meu quarto. Esse love fui eu que fiz. Também tem vídeo aqui no canal ensinando. Esse daqui eu ganhei lá na festa de um milhão. E daí a gente colocou uma foto, menino e Thiago também. Aqui na parte de baixo, esse daqui é da Imaginário. Eu ganhei do pessoal da loja aqui de Balneário Camburu. E ele é muito, muito fofo. Na verdade é vendido separado, ó. É tipo um cordão de luz com várias florzinhas. E esse vaso que eu achei super lindo. Amei. Esse daqui, gente, é tipo um saquinho de dinheiro. Que na verdade ele é um cofrinho. Olha só que fofo. Eu ganhei do pessoal do aplicativo Organize. Esse daqui eu e o Thiago a gente comprou quando a gente viajou para o Rio. Eu fiquei apaixonada. E desde aquela época a gente já planejava fazer esse escritório. Então a gente já comprou pensando nisso. Aqui, gente, olha só que fofo. É uma luminária de unicórnio. Muito linda, né? Essa daqui também é da Imaginário. E eu tô apaixonada por ela. Eu lembro que também tinha na branca, mas eu achei uma rosa mais fofa, né? Aí aqui em cima a gente também tem outra portinha. E tem três divisórias para guardar coisinhas. Então tá um pouco vazio aqui que eu ainda tô guardando, ainda tô organizando. Mas olha só, tem muitas capinhas aqui de celular que eu guardo. Eu tô sempre trocando. Tudo da Lalupe. Aí aqui do lado também são coisas que eu já tinha. Esse daqui eu que pintei. Esses dois eu ganhei de leitoras lá da festa. Na verdade o Jota eu ganhei da Camila e da Bruna. Um beijo, meninas. E esse daqui foi de uma leitora. Aí aqui do lado, gente, esse bulldoguinho também é um cofrinho. Ah, tá pesado, hein? É um cofrinho, olha só. Esse daqui eu que dei pro Thiago. Foi um dos primeiros presentes, eu acho, que eu dei pro Thiago. Acho que foi de Natal, né amor? Uhum. E aí aqui tem outra luminária também da Imaginário. Eu amo essas luminárias de florzinha, sabe? Sempre foi meu sonho ter. Eu achei que ficou lindo aqui. Ah, e aqui também tem outro nicho. E aqui é o que a Lu falou. Ela projetou pra ele vir um pouquinho mais pra frente. Ser de uma cor diferente. Eu achei super legal porque ficou diferente. Aí isso daqui eu também ganhei da festa de um milhão. Lá do Guacam... E esse daqui eu também ganhei da festa de um milhão. Mas esse daqui foi do Guacamole. Eu achei que super combinou aqui com o cenário. Aqui em cima eu coloquei esse love que eu comprei na Tokstok. E aqui do lado a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Que muito amor por ela, né? Ainda falta. Acho que eu posso colocar mais alguma coisa pra lá. Não sei. Aí aqui tem uma porta basculante. E aqui tá uma bagunça. Corta isso pra produção. Na verdade aqui são coisas que eu tô sempre usando. Coisas pros vídeos, cenários, enfim. Deu. Não vou mais mostrar aqui. E agora vamos lá pra cima. Lá em cima tem mais três nichos. Que na verdade eu ainda tô decorando. Eu ainda não sei o que colocar. Coloquei dois balzinhos lá que eu já tinha. E lá em cima eu coloquei uma coroa que eu ganhei do site apaixonados.com. Eu já mostrei no vídeo de recebidos. Aqui pra baixo, gente, tem mais quatro portinhas. Vou mostrar pra vocês. Mas ó, não quero vocês comentando aqui embaixo que eu sou bagunceira. Eu vou arrumar. Tô arrumando tudo ainda. Mas olha só. Aqui temos duas portinhas que eu guardo coisas que eu tô sempre usando, na verdade. Aqui são algumas coisas do inglês. Aqui tem os produtinhos do sorteio que tá rolando, gente. Sorteio de maquiagem. Super legal. Ó, vou deixar a fotinha aqui na tela. Tá rolando lá no Instagram. Espero vocês. Aqui, gente, é uma coisa muito especial que eu preciso mostrar pra vocês. É uma caixinha onde eu guardo todas as cartinhas de leituras. E eu amo. Olha só. Tá tudo guardado aqui, gente. Tudo que vocês mandam eu tô sempre guardando. E eu amo receber esse carinho de vocês. E aqui tem algumas coisas de do it yourself que eu também tô sempre usando. E é isso, assim. São coisas que eu tô usando e eu deixo pra ser mais prático pra pegar, sabe? Agora vamos aqui para as outras duas. E aí aqui tem mais duas, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui são as minhas favoritas. Olha só quanta coisa tem aqui, gente. Eu sei que é coisa demais. Mas é que são produtos que eu sempre ganho e que eu tô sempre testando, usando, usando em vídeos, enfim. Olha só esse daqui. Eu ganhei na Beauty Fair do ano passado. Tem minha foto, olha só que legal. E aí eu meio que dividi de um lado as coisas pro cabelo. E aqui desse lado as coisas pro corpo. E aqui coisas que ainda estão fechadas e lacradas que eu ainda vou testar. É isso, gente. É basicamente isso. O escritório, galera, deixa eu levantar. Calma aí. E é isso, gente. Quero saber o que vocês acharam do escritório. Eu tô super feliz, super empolgada. Eu não vi a hora de gravar as introduções, gravar outros vídeos por aqui. Cliquem muito, muito no gostei. E o escritório eu fiz na Marcenaria de Pietra, de Itajair. Se alguém tiver interesse, eu super recomendo. Porque ficou tudo lindo. E eles integraram. Que foi? Eles vão usando. E o escritório a gente fez na Marcenaria de Pietra, em Itajair. E se alguém tiver interesse, eu super recomendo. Porque eles fizeram tudo certinho. Ficou lindo do jeitinho que eu queria. Helô, vem aqui dar um tchau pros meninos. É, eu tô no caldo nada assim, tipo. Eu aqui dormindo. E eu preciso agradecer. Fazer ele ficar me olhando com uma cara que eu não gosto. Mor, só me engano. Eu não tô fazendo nada. E eu precisava agradecer a Helô, gente. Obrigada. Eu amei demais. O projeto ficou incrível. E depois que eu vi, assim, ao vivo, é mais incrível ainda, sabe? Porque tem várias coisas que, ai, eu pensava, ai, será que vai ficar legal? Quando eu vi montadinho, ai, Helô, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente ficou lindo nessa carinha mesmo. Quando a gente vê pronta é outra cor mesmo. A gente se apaixona. É, e eu vou deixar aqui embaixo, no bato de informações, o link do vídeo da Helô. Façam lá, comentam muito no gost... Comentam muito na... Comentam muito no gostei. Clica muito no gostei, comenta lá, hashtag vindo do canal da Jana, né? É isso aí. Comentem bastante lá e se inscrevam. E é isso, gente. Aguardem agora muitos vídeos por aqui, hein? E é isso. Obrigada mais uma vez, Helô. Agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.